Falta de informação sobre a transmissão do HIV de mãe para filho durante o parto preocupa pessoas com deficiência. Acesso limitado à assistência oftalmológica está entre as principais causas de deficiência visual nos países em vias de desenvolvimento. Adquiriu a deficiência em consequência de um acidente de criação, perdeu a mobilidade em muitos graços, mas continua a alimentar a sua paixão, cantar e tocar piano. Veja a história de Muno Menzo na rubrica Mais Fuda. Olá, está no ar o programa da TV Surdo. De acordo com dados do Conselho Nacional de Combate ao Sida, mais de 2 milhões de pessoas vivem com HIV em Moçambique. Embora as infeções sejam mais acentuadas nos jovens dos 15 a 24 anos de idade, também há idosos vivendo com HIV. Esta estatística inclui pessoas com deficiência. Esta camada social clama por maior acesso à informação sobre este problema para evitar o aumento de infeções, sobretudo durante o parto. No que diz respeito à pessoa idosa, a escassez de comida tem sido o maior problema desta camada social em frente. Eu tenho uma criança que tem 5 anos, desde a nascença, ainda até agora está comendo medicamento, toma medicamento. E para criar aquelas crianças é um problema sério. Aquelas crianças duas, querer que aquela menina deixou, também está comigo. Aquela criança também me faz que eu não consiga para pensar, porque no trabalho não tenho nada. Mesmo aqui, no Chicago, é aqui que estou a ver que a nossa saúde já está melhorada. Porque a mamãe Judite consegue, ela já qualquer coisa nos dá. E aqui já estou a ver que nós somos muitos. Talvez não sou sozinha com meu marido. Agora é aqui que estou a ver que, mais ou menos, a minha mãe, que é a mamãe Judite, eu já estou a ver que é meu Deus de verdade. É meu Deus de verdade, porque estou a ver que já estou a melhorar. Estou a melhorar. A nossa fonte conta com amargura como o casal perdeu 3 filhos por conta do HIV. Agora que estou a falar aqui, eu não estou bem por causa dessa doença, porque eu não sou sozinha. Somos muito em casa, mesmo meu marido. Ele já é velho. Mas meu marido, mesmo para trabalhar, já não consegue de trabalhar por causa dessa doença. Eu sofri muito. Entrou-me essa doença por causa dos meus filhos. Perdeu 3 filhos por causa dessa doença. Agora, eu também já fui descobrido no 2013, que eu também estou contaminada com meu marido. Então, nós, consumo, consumo é o medicamento, até agora. Agora, coisas que nos fazem, que nos estão a viver bem, já não conseguem trabalhar. Mesmo meu marido, como é velho também, já não conseguem trabalhar. Agora, não há maneira que podemos fazer. Agora que foi perdido esse único, crianças, que é meus filhos. É aqui que eu já descobriu. Alguém me trouxe aqui, nesse chicano. Aqui onde está o nosso defensor. Nós podemos dizer isso aí. Porque mamãe Judite é que nos faz para nós ser pessoas. O outro dilema é o abandono familiar. Famílias meregetam-nos. Meregetam muito, porque se nós, se eles querem para viver conosco, não conseguir nada, diz que nós é que não quero. Enquanto não, essa doença que nós temos. Para o caso de pessoas vivendo com deficiência, sobretudo auditiva, a falta de acesso à informação tem sido a principal causa de infecções, sobretudo de mãe para o filho, durante o parto. Fiquei muito triste com a situação do meu bebê. Mas não o abandonei. Levei o meu bebê e cuidei com amor e carinho. Troquei as fraldas sempre. Logo que meu marido voltou, perguntei a ele o porquê de não ter me informado sobre a sua situação em relação ao HIV. O bebê já estava infetado por culpa dele. Foi aí que assumiu que era HIV positivo. Mas já era tarde. Ele devia ter me informado com antecedência. Podia eu, como mãe, ser HIV positiva. Mas evitaríamos que o bebê também tivesse HIV. E eu informei a ele que devíamos ir ao posto de saúde. Mas ele não aceitou e eu tenho ido com o meu bebê. A médica Mônica Nanza esclarece como uma mãe seropositiva pode dar à luz a uma criança seronegativa. A mulher que nasceu um filho HIV negativo significa que essa mulher cumpriu as orientações durante a gestação. Vamos supor que ela foi muito cedo ou vinha fazendo tarde. Se ela vinha fazendo tarde, significa que ela foi o aderente durante a sua consulta ou durante a sua gestação. É por isso que ela teve o filho seronegativo. Porque quando a criança nasce, logo na maternidade, é administrado um xarope pequeno verapina para prevenir contra essa infecção. E quanto a essa mulher que nasceu um filho HIV positivo, significa que ela não cumpriu com as orientações. Não era aderente, não tomava o tratamento antiretroviral durante a hora que ela escolheu, talvez durante as consultas. De acordo com a UNUSIDA, apenas 59% das pessoas que vivem com HIV-SIDA conhecem seu estado seriológico e somente 54% das pessoas diagnosticadas recebem o tratamento antiretroviral em Moçambique. Com esta peça, vamos ao primeiro intervalo. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo Mídia Inclusiva Olá, bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. Nós somos a TV Surdo e trazemos atualizações sobre pessoas com deficiência. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que existe no mundo mais de um milhão de pessoas vivendo com deficiência visual por não ter os cuidados necessários para corrigir este problema. Esta informação é avançada no relatório desta organização, publicado a 9 de outubro corrente por ocasião da celebração do Dia Mundial da Deficiência Visual. Em relação a Moçambique, o Censo 2017 avança a existência de mais de 81 mil pessoas vivendo com deficiência visual. Dados do Censo 2017 revelam que existem em Moçambique perto de 730 pessoas com deficiência. Deste número, mais de 58 mil pessoas são cegas, o que representa um aumento de perto de 13 mil pessoas comparando com os dados de 2007. O mesmo censo esclarece que mais de 81 mil pessoas têm dificuldades para ver mesmo usando óculos. Ainda de acordo com este documento, a zona rural é que mais pessoas com problemas de visão registram, chegando a ter mais do que o dobro da população urbana com o mesmo problema. De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde, publicado por ocasião do Dia Mundial da Deficiência Visual, assinalado a 10 de outubro corrente, o envelhecimento da população, a mudança do estilo de vida e o acesso limitado à assistência oftalmológica, principalmente em países de baixa e média renda, estão entre os principais fatores do crescente número de pessoas que vivem com deficiência visual. O Dia Mundial da Deficiência Visual é celebrado na segunda quinta-feira do mês de outubro e este ano coincidiu com o Dia Mundial da Saúde Mental. Da Saúde, passemos ao desporto. O atleta moçambicano Alberto Mamba pondera desistir do atletismo. O vencedor de duas medalhas de ouro nos Jogos da Lusofonia em 2014, o vencedor de sete nacionais consecutivos de atletismo, Mamba aponta a falta de competição como motivo de uma possível existência. Não gostaria de desistir do atletismo, mas se não haver apoio, como tem sido alguns anos atrás, talvez vou pensar em desistir, porque já há algum tempo estou à espera de apoio, mas o apoio até agora não está a chegar. Estou a trabalhar sozinho, a conta própria, já não está sendo falto, não estou a conseguir gerir esse peso sozinho. Alberto Mamba faz uma avaliação negativa do estágio do atletismo nos últimos cinco anos. Para ele, esta modalidade não só perdeu apoiantes, como também perdeu atletas. O atletismo moçambicano já está a ir abaixo. Comparando com os anos passados, falo de 2014, 2015, 2016, o Parque dos Governadores sempre que se organizava uma prova enchia, mas agora já não enche. Poucas pessoas para competir, poucas pessoas para assistir, mesmo nas léguas. Há fracas para participação. Os atletas já não vêm participar, porque já não é incentivo. O governo não incentiva os atletas, não incentiva os atletas. O atleta pode estar no topo, o governo não sabe segurar o atleta, dar o melhor acompanhamento. Por isso que o atleta acaba apanhando uma outra coisa que lhe ocupe, que lhe dá alguma coisa, e acaba mesmo saindo do atletismo, enquanto poderia dar muito pelo país. Alberto Lário, técnico de atletismo, aponta a falta de entendimento entre os fazedores do atletismo como a principal causa para esta modalidade perder interesse. É muito triste ver que não há um entendimento entre a Associação e a Federação. A Associação, neste momento, praticamente não tem uma direção. Estamos há um ano a pedir que se convoquem eleições, que se querem uma comissão de gestão para trabalharmos o atletismo de outra forma. Não estamos a conseguir. Não há interesses aí, se calhar privados, que estão a dificultar esta situação. E nós temos que, a partir da Associação da cidade de Maputo, começar a desenvolver o atletismo de outra maneira, a trabalhar a sério. Senão, o atletismo vai ser um caos. Dentro de mais de dois anos, se calhar, o atletismo vai desaparecer. Para salvaguardar a modalidade, Lário aposta nos atletas de formação. Neste momento, estou a trabalhar com meio fundo. Os atletas que eu trouxe dos Jogos Escolares ainda são muito jovens. Tenho atletas entre os 16 e os 18 anos. E depois tenho um grupo de atletas também, que já são séniores. Tenho um júnior e tenho os outros que são séniores. Eu penso que a forma de trabalhar é juntar os atletas, conseguir arranjar uma forma de ter os atletas mais próximos uns dos outros. E que os treinadores, de uma vez por todas, comecem-se a especializar numa disciplina. Enquanto tivermos treinadores que dão saltos, lançamentos, meio fundo, velocidade, barreiras, todos os atletas, todos os treinadores a fazerem esse trabalho, vai ser muito difícil desenvolvermos o atletismo aqui em Moçambique. Dos atletas orientados por Alberto Lário, já há ganhos. Faço provas de fundo, mas como aqui no país tem falta de competitividade das provas de fundo, estamos a falar de provas acima de 10 quilômetros. Dificilmente faço essas provas. Na pista tenho feito a partir de 800 metros para cima. Nas provas internacionais, a experiência em algumas provas foram boas. Numa delas, na África do Sul, fiz uma maratona, fiquei em segundo lugar. Esse número, se vem cá, o governo, se tem que fazer. Trabalhar muito duro para conseguir obter mais resultados bons. Na África do Sul, fiquei em primeiro lugar na Campeonha Nacional, só a Zilândia também. Alberto Mamba apela os dirigentes de atletismo e ao governo a investir em mais competições como forma de incentivar os atletas. Por ano ter mais das corridas de estradas. Isso incentiva o atletismo a sair a ganhar. Mas contando somente com o Campeonato da Cidade, Campeonato Nacional, isso não incentiva os atletas. E quando o atleta está numa fase avançada, tem que ser retirado, não vou dizer retirado do Moçambique, mas retirado mesmo da zona e se isolar num sítio. Podemos aproveitar o centro de Boane, se isolar e se criar condições de aquilo ser um centro de alto rendimento. Para que os atletas continuem a trabalhar mesmo para conseguirem alcançar bons objetivos. Vamos a mais uma pausa. Até já. A TV Surdo é o primeiro canal de televisão, inclusive de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e a importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar o maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação chegue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos na Pula, visitamos Kiliman e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consencializar a sociedade em geral. Que as pessoas com deficiência são pessoas normais e apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa. Juntamos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar, portanto, as comunidades e os governantes como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores. Nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe. Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao Programa para o Fortalecimento da Mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo. Mídia inclusiva. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo. E de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá. Estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Começamos este bloco com a rubrica mais famílica. Nesta semana, trazemos uma verdadeira história de superação. Nuno Menzo é músico. Teve um acidente de viação e foi dado como morto devido à gravidade dos ferimentos. Mas, felizmente, o mundo resistiu aos ferimentos e hoje continua a agrimentar a sua paixão. Cantar e encantar, quem o escuta? Amigo de telescópio, seja bem-vindo ao Espaço Mais Vida. Hoje estamos chegando ao baile do Palco de Maia, na cidade de Maturias, onde estamos a conversar com o Nuno. Nuno, não é isso? Nuno, muito obrigado por termos aceito o convite e de estarmos aqui na tua casa para o melhor. E partilharam um bocadinho da sua história. Basicamente, dez anos atrás, quando fazes um refresh, tens alguma memória do que aconteceu naquele dia. Foi um dia alegre. Foi um dia alegre. Era um final de semana longo, recordo-me. Então, estávamos ali, estava ali com um amigo, com as namoradas. Íamos lá passar o final de semana longo, no Belén, na provincia de Gaza. E, por acaso, o percurso foi incrível, foi espetacular. Tivemos uma viagem super. Quando íamos a almoçar, infelizmente, fomos interceptados por uma viatura que acabou nos criando alguns danos. Tanto que o cara acabou capotando para um riacho. E, infelizmente, o amigo perdeu a vida naquele momento. Naquele instante, ele é que estava a conduzir. E eu fiquei com ferimentos mesmo graves. E as meninas também sofreram, mas não tanto como nós. Nós estamos à frente e, infelizmente, nós é que tivemos um empate um bocadinho mais grave. Portanto, chegado ao Hospital Provincial, deram-nos um médico, neste caso. Ele deu-me um período muito curto de vida. Disse que não podia fazer nada e que não havia condições. Seria complicado uma pessoa no estado em que eu estava sobreviver. E acho que se tivesse paramédicos naquela altura... Se tivesse uma assistência de paramédicos naquela altura, exatamente naquele momento, certamente que estaria bem melhor. Não estaria nessas condições em que eu estava. Então, chegar do hospital também, o cuidado que eu tive de tirar da Marquesa para a Marquesa do hospital, quer dizer, aquela mobilidade toda, aquilo foi danificando cada vez mais a coluna. Claro que foi com toda a inocência que eles tinham. Geralmente, a pessoa, quando quer socorrer, primeiro tem que desbravar o mato e dificilmente a pessoa imagina que o problema está aqui. Foi daí que eu percebi que aquilo que vemos nos filmes, das pessoas, quando tem acidentes, a primeira coisa a fazer é tentar colocar um colete para chamar paramédicos para ver o que eles podem fazer. Eu fui pedido para Maputo, para os paramédicos. Também não tinha outra chance, mas ele achou que no meio do caminho não haveria de sobreviver. Mas cheguei a Maputo em vida, tive o mesmo diagnóstico, fizeram os exames, os médicos diziam a mesma coisa. Que não podia ter... Não, que não tinha chances e que era só esperar pelo dia. E eram grandes médicos com grandes referências, não preciso citar os nomes aqui também. Mas eles diziam, os meus pais, que são custos adicionais que estão a implicar. E, nossa, não faz sentido nenhum levar o mato. Cinco dias depois é que fui evacuado para a Ficado Sul. Contra a vontade, tanto que os médicos diziam... E os meus poçambicanos neste caso? Sim. Contra a vontade dos meus poçambicanos, tanto que diziam que a via aérea é muito complicada, ele não vai aguentar, por causa da pressão. E se for via terrestre, tem uma zona alta, no caminho de Jornosburgo, que eles garantiram que ele não vieram de aguentar. Chegados naquela zona, na tal dita zona, realmente parece que a profecia era a mesma. Assim, dizem que, segundo o meu pai relatou, ele disse que, na verdade, eu desliguei-me naquele momento por completo e ele começou a chorar. E quando, assim, foi um milagre qualquer do nada, uns 20 minutos depois, eu depois ganhei os sentidos e despertei. Chegados ao Jornosburgo, no hospital Sunning Hill, que é uma das melhores clínicas da Ficado Sul, fui recebido por um médico da cidade da clínica também, onde é a sua região, do Dr. Arasmo Indiano, ele é que depois olhou e viu e disse, aqui, disse aos meus pais, que seria complicado, muito complicado, porque geralmente para, depois desse tipo de situações, tu não podes ficar 72, no máximo são 72 horas. A cirurgia durou umas 6 horas, 6 horas depois, quando ele depois se aproxima dos meus pais e diz, vocês tiveram, não sei qual é a igreja, qual é que não é, mas para vocês, ou seja, o vosso filho vai ficar bem. Depois da cirurgia eu fiquei um bom tempo naqueles chamamos de suporte de vidro, naquelas máquinas de life support, então são aparelhos, na verdade, que fazem tudo por ti. Então tinha tubos por todos os lados, que nem nos filmes. Depois do acidente, depois deste longo período da sua recuperação, como é que tem sido a sua superação neste acidente? Bem, sinceramente falando, na fase inicial foi muito complicado, porque eu recordo-me que eu percebi que, mesmo os mestres da África do Sul diziam que, eu não sei se seja Moçambique, tem condições para cadeirantes, mas eu acho que o lugar ideal para o vosso filho tem que ser cá, porque Moçambique, quer dizer, eu subestimava muito. Eu não sei se tem técnicos prontos, porque isto é muito delicado. São africanos, sim. Depois do que eu passei, eles perceberam que eu precisava de mais cuidados, então acharam que aquilo podia, talvez, como tive acompanhamento de psicólogos e companhias, acharam que eu, provavelmente, não estivesse preparado para enfrentar aquela realidade. Por exemplo, os seus amigos, a família, nunca teve uma complicação, talvez, que, visualmente, não teve um acidente, aquela rejeição de ter um amigo já separado de si, porque não é aquela que era antes. Nunca tive uma situação dessa, de parar de uma situação dessa? Não, que certeza, que antes do acidente também era uma pessoa muito solicitada, era uma pessoa muito concurrida e tinha, por acaso, muitas amizades e, depois do acidente, fui percebendo que, na verdade, aquelas amizades eram fictícias, estavam lá só com um certo interesse e, no momento da verdade, quando eu mais precisava, eles já não estavam lá. Muito obrigado, Mundo, por ter-nos concedido esse espaço, a gente conversar, aliás, trocar algumas impressões na relação da sua vida, e já vamos terminar com um som, não é? Exato. E também apreender aos nossos telespectadores que estiveram ao longo desses minutos de nos acompanhar e, para si, que esteve na nossa companhia, aliás, tive o privilégio de conhecer um pouco daquilo que foi o acidente, aliás, a história do Nuno, não é? Que, mesmo depois de ter sofrido o acidente, ele é uma pessoa feliz, empreendedor, músico, e está fazendo muitas coisas fantásticas, que, muitas das vezes, as pessoas da sociedade têm olhado a uma pessoa com deficiência como uma pessoa que não produz, mas está aqui um exemplo concreto do Nuno. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado, nós voltamos daqui a sete dias. Fique já com o som do Nuno. Até lá. Fique já com o som do Nuno. Vamos à aula de língua de sinais. Olá! Bem-vindo à aula de língua de sinais do Moçambique. MESA DE VOTO MESA DE VOTO MESA DE VOTO CARTÃO DE ELEITOR Pode dizer, sozinha? MESA DE VOTO CARTÃO DE ELEITOR MESA DE VOTO CARTÃO DE ELEITOR Estas foram as últimas imagens desta edição do programa da TV Surdo. Nós voltamos daqui a sete dias. Continue a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e YouTube.